E aí galera, Tubarão na Área, o canal Pica das Galáxias. Galera, trago pra vocês hoje um vídeo aí, uma informação, um pedido de desculpa, tá galera? Porque eu na verdade fui trollado aí pelo APK Puri e trollei vocês, tá? Então eu gostaria de trazer esse vídeo aqui pra justificar e pedir desculpa pra vocês, tá galera? Porque, vamos lá galera, estamos aqui no Fortnite aqui, deixa eu colocar aqui pra vocês aqui, no começo aqui, vocês clicam aqui em buscar, tá? Não vou nem pedir o like de vocês, que eu sei que vocês já vão dar o like mesmo, tá galera? Coloca aqui Fortnite e vocês vão vir aqui, tá vendo aqui, pré-registro, tá? Eu fiz na minha conta do celular, tá? Aqui eu não fiz o pré-registro porque eu não coloquei a minha conta aqui ainda. O que acontece galera? Você clicando nesse pré-registro aqui, você vai registrar o seu e-mail, tá? Achando que você vai conseguir a beta quando sair pro Android. Só que na verdade galera, esse pré-registro aqui é pra você receber notificações de quando o jogo estiver lançado aí a beta, tá? Ou outras informações que eles trouxerem pra gente, tá? E vocês vão receber a notificação. Então galera, eu gostaria muito de pedir desculpa pra vocês, vou abrir aqui o site que vocês verem como tá aqui o site aqui. Na verdade, no site galera, não diz nada, tá em português aqui, ó. No site diz aqui pra baixar, mas é pra baixar o jogo pelo PC, tá galera? Pelo PC. Deixa eu fechar aqui essa parada aqui, tá? Vamos lá, vamos lá. Beleza, então galera, quero pedir mil desculpas pra vocês, mas eu também fui trollado pela empresa, tá galera? Essa é a grande verdade aí, eu fui trollado pela empresa junto com vocês aqui, vamos tá voltando aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? O pré-registro do Fortnite na verdade é para notificações de novidades e de quando se lançar a beta aí pro Android. Não significa que você fez o pré-registro e vai receber a beta, tá galera? Um outro detalhe aqui também que eu vou mostrar pra vocês aqui, galera. Cadê? Congelou aqui a parada aqui. Cadê? Vamos voltar aqui. Pera aí. Cadê? Destaque, PAP, KAPURI. Deixa eu clicar aqui, galera. É. Vamos botar o ARC SURVIVAL. Escreve assim, ó galera. Cadê? Faltou o K aqui. ARC SURVIVAL aqui, ó. Tá vendo aqui a mesma coisa, galera? Esse pré-registro aqui é pra você receber notificações. A PAPURI, puta que merda! Barulhou legal, peguei informações daqui, vários inscritos colocaram no comentário aí. Aí eu fui buscar no YouTube aí, eu vi dois canais brasileiros aí, considerado aí, que é o AD, tá galera? Todo mundo já deve conhecer o canal dele, o AD. E o Storm, Storm, acho que é assim que se fala, não sei se pronuncia dessa coisa. Se não foi dessa forma, peça meu desculpa aí. E eu vi os vídeos dele lá falando, tá galera? Que isso daqui é um pré-registro de notificações, tá galera? Então, gostaria de pedir mil desculpas pra vocês. Eu espero que vocês entendam aí. Então, eu tô trazendo pra vocês aí, pra justificar e vocês ainda ficarem esperançosos aí no futuro aí, de que, ah, fez esse pré-registro aqui e vai receber a beta, tá galera? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Quero agradecer os inscritos que mandaram a mensagem, falando que isso daqui era um pré-registro de notificação. Muito obrigado mesmo, valeu? Tamo junto, galera. Abração. Fui!